Bandido! Pega! 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 Doggy Hits! Doggy Hits! Safada, que nesse sentido Beita, barreta, ela me chamou Confundi costume, nunca me assumi mais Quando a safada me bateu O interesse que você já sabe Pode ficar à vontade Maicon Araújo Não cria rato Se prepara primeiro Toma de aqui depois LIT na sua cara Pira de nada Anda se vai na vara O velhete não quer se ir Tu fode arassinada Arassinado Se prepara primeiro Toma de aqui depois LIT na sua cara Pira de nada Desce na vara O velhete não quer se ir Tu fode arassinada Nada O interesse que você já sabe Se prepara primeiro Toma de aqui depois LIT na sua cara Pira de nada Desce na vara O velhete não quer se ir Tu fode arassinada Pira de nada Pira de nada Se prepara primeiro Toma de aqui depois LIT na sua cara Pira de nada O velhete não quer se ir Tu fode arassinado Alassinado Tom Vez ARATI Toma de aqui depois Pira de nada LIT na sua cara O velhete não quer se ir Toma de aqui depois Pode dar um tr fighters Toma de aqui depois Toma de aqui depois que não quer se ir Doctora de nada O tadinho Seja o brabo da online. Primeiro toma jack, depois leite na sua cara Pira é a trinada, desce para a vara Vê que te enlouquece, tu foda-me se nada Vê que a primeira se prepara Primeiro toma jack, depois leite na sua cara Pira é a trinada, desce para a vara Vê que te enlouquece, tu foda-me se nada Vê que te enlouquece, tu foda-me se nada Prepara, prepara, prepara Vê que te enlouquece, tu foda-me se nada Prepara, prepara, prepara